Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou aqui gravar pra vocês um arrume-se comigo Pai, tomara eu sair Então, hoje tá bem calor então eu vou pegar a roupa bem fresquinha Eu vou com esse topzinho aqui, ó Eu vou pôr ele no corpo, gente daqui a pouco, aí vocês vão ver como é que vai ficar né, porque assim não dá pra ver muito bem Ó, mas ele é muito lindinho Tô amendo, ele é muito fofinho E também vou usar esse shortinho aqui, na verdade tem duas opções mas eu acho que eu vou nesse, que esse aqui vai combinar mais, temos esse aqui e temos também esse aqui, mas eu acho que eu vou com esse, porque ele vai combinar bem mais então eu vou mexer aqui minha roupa de aberto Gente, pronto já coloquei minha roupa, decidi pôr esse short mesmo ó, ficou combinadinho ficou muito fofinho Eu amei essa blusinha aqui, eu comprei ela tem pouco tempo ficou muito lindinha Gente, ó a minha marquinha de praia como ficou forte só desse lado, né gata, porque desse lado só pegou aqui mas tudo bem Gente, então agora eu vou pentear esse cabelo aqui que tá bem bagunçadinho Gente, eu uso esse olhinho aqui gente, porque o cabelo ele sempre tá bem bagunçado e eu amo usar olhinhos, gente no momento eu estou usando esse olhinho aqui da Boca Rosa mas eu amo também um dar o Seve e tem um outro que eu não lembro a marca, mas ele é um pequenininho tipo desse tamanho, não é muito pequeno, né mas é desse tamanho aqui é um pouco menor que o da Boca Rosa é tipo do tamanho de onde tem o óleo aí tem a tampinha e o produto pra escola, gente eu levo um também eu vou mostrar pra vocês que ele, por enquanto, está sendo bem longo no meu cabelo porque eu acho bem legal levar pra escola porque meu cabelo sempre fica bagunçado é tipo, às vezes na aula eu pego e passo um pouquinho porque ele parece um alquinho, sabe eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu só achar porque ele tá aqui na minha mochila, gente achei olha, gente é esse aqui, ó não parece muito um alquinho mas é um olhinho pra cabelo, ó é dessa marca aqui Gold Black a minha, gente não sei qual que é a marca se é essa aqui que tá grande ou essa aqui pequenininha, ó isso aqui mas ele é um reparador de pontas com tipo um serumzinho pra cabelo eu vou passar um pouquinho dele e um pouquinho da Boca Rosa gente, juro, da Boca Rosa tem um cheirinho muito bom mas eu amei também o cheirinho desse aqui eu achei muito bom aí, gente, eu boto uma mini gotinha dele porque ele é menorzinho pra tá ou duas ou três três no máximo, gente mas essa quantidade aqui já é ótima pra passar no cabelo mas eu vou misturar os dois aí eu ponho umas três gotinhas esse aqui eu ponho um pouquinho mais deixa eu tirar aqui da frente da câmera, né aí eu passo aqui o olhinho às vezes eu passo um pouquinho depois de pentear também agora tem que pentear ai tá bem embolado mesmo bem emboladinho mas fica bom ó depois que eu pentei ui bem emboladinho porque eu cheguei da escola, né e eu fiquei com ele assim ai eu deito por cima dele no sofá ó mas ele fica bem bonitinho depois que pentei agora eu vou mostrar minha make eu vou mostrar minha make aqui pra vocês minha make é uma makezinha bem básica ó ó gente hoje eu vou usar blushzinho em pó mas eu geralmente uso blush líquido porque eu acho que o blush líquido que eu tenho deixa bem mais bonitinho ó gente eu até tô até com um pouquinho de corretivo mas tá bem pouquinho mesmo aí eu passo um pouquinho mais né ignorem minhas caras que eu faço por favor porque eu faço uma cara muito engraçada enquanto eu tô passando maquiagem ó agora é um blushzinho ó fica bem bonitinho ó inclusive o meu carretivo também é da faca roda gente o meu blush que não sei a marca mas esse aqui na verdade eu mostro mas aí eu uso como blush porque ele não fica muito laranja no rosto ele fica uma coisinha assim uma vida né gente como a make sure vai ser bem simplesinha mesmo porque é pra ele tomar açaí né gente eu não vou passar pó essas coisas assim mas eu vou passar um é um Curvex em meus cílios vou deixar eles maiores gente conseguir dar um nervoso como vocês verem porque parece que eu vou arrancar meus cílios mas não é muito bom é bom porque alongou meus cílios e aí não precisa ficar passando ruim nessas coisas ui nervosinho gente eu vou sentir ó só lhe dá aqui um pouquinho pra pentear olha ele fica bem bonito eu gosto bastante de passar o Curvex aí fica assim aí agora eu vou só passar um glowzinho gente eu vou passar esse glowzinho aqui da Boca Rosa ele não é hum ele não é das dente labial ele é um glow demais ele é bem lindo gente tem um cheiro muito bom mesmo esse glowzinho gente eu vou passar mais uma gotinha de óleo agora pra finalizar aqui somente uma gotinha né gente ó pra não exagerar ó pra não exagerar ó vou pentear somente aqui na frente é isso ó ficou bem fofinha aí gente agora eu já tô prontinha ó aqui com meu lookzinho com meu cordão ó os acessórios que eu vou usar vai ser esse cordãozinho aqui as minhas pulseiras que eu tô com elas sempre nunca abandona continuando porque assim quero parar a gravação é minha makezinha gente hoje minha make tá básica demais 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 meu cabelo prontinho já também e é isso gente eu queria pôr uns anéis mas eu não sei onde é que eu enfiei meus anéis mas depois eu vou pôr vou ver se eu acho daqui a pouco eu tô indo lá tomar açaí e eu mostro um pouquinho pra vocês gente olha minha unha tá com glit tá mó tempão assim com glit porque eu cortei ela tá por enquanto não está muito bonita né eu preciso inclusive tirar esse glitter aqui mas é isso já já eu volto pra vocês gente então agora eu tô indo lá tomar o açaí gente eu gosto de tomar o açaí sem nada o tradicional mesmo gente meu açaí favorito é o da Porta do Sabor eu acho muito bom gente agora a gente tá indo aí a gente para e vai lá na Porta do Sabor a Mari pegou um bolinho aqui também aproveitar o bolinho com cenoura né também cenoura com chocolate tá bom mas eu acho que Agora me ensina a tomar o assalto Como? Você ensina Ah, assim Aí você pega assim e bota aqui no meio Assim, ó Mas assim é mais trono Ela sempre suja a boca Fica marcada, né? E aí, tá bom? Gente, já vou voltar pra casa Já tô aqui no carro, mas ainda estou tomando o meu assalto Porque eu venho muito caprichado, gente Mas então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Clique nas notificações Para não perder nenhum vídeo novo Beijão Tchau, tchau